Oi gente, tudo bem? Vim aqui hoje falar com vocês sobre a Sala de Sinais Blaze 2.0. Eu sei que tem muita gente querendo saber mais, né? Como que funciona, se realmente funciona, se vale a pena mesmo. Então eu adquiri e hoje vou estar aqui falando tudo sobre pra vocês, vou estar te passando todos os detalhes que a maioria não passa. Inclusive eu vou estar falando do lado negativo, tá pessoal? Porque a galera fala por aí como se fosse tudo lindo, maravilhoso e não é bem por aí. Então fica até o final desse vídeo, presta bastante atenção pra você estar evitando possíveis frustrações aí futuramente, beleza? Então gente, eu conheci a Blaze em fevereiro e comecei a fazer as apostas lá por conta mesmo, sabe? Mas eu confesso que eu não tinha assim quase nada de resultado, eu cheguei a quebrar a banca inclusive. Então eu mais perdia do que ganhava basicamente. E até vi o pessoal falando sobre sinais e tudo, né? Tendo resultado, mas eu ficava meio assim de adquirir e perder mais dinheiro, sabe? Então até que um amigo meu, conversando com ele, ele me apresentou a Sala de Sinais 2.0 da Blaze e disse que era muito bom, que tava dando bastante resultado. Que utilizava um tempo, sabe? Que realmente tava compensando, que realmente valia a pena. Então como era uma pessoa de confiança falando sobre, eu resolvi adquirir pra testar, ver como é que era. E pra quem não sabe, ele vai te mostrar ali exatamente quando e como fazer as apostas. Tem vários sinais por dia, a gente recebe os sinais por Telegram. E ele faz toda uma análise assim de forma 100% automática. Então é extremamente assertivo. Os sinais são muito bons. E eu fui testando assim e de cara já me surpreende muito, tá pessoal? É realmente muito bom. Uma mão na roda gigantesca porque você não fica dando tiro no escuro, né? E tem todo um passo a passo assim pra você realmente ter uma assertividade muito maior e consequentemente colocar muito mais grana no seu bolso. Uma galera aí pergunta se serve pra iniciante. Sim pessoal, serve sim pra você que é iniciante. Porque é algo muito simples de você estar utilizando. Até uma criança consegue, tá? É só você seguir realmente os sinais ali. Tudo certinho. Fazer as entradas conforme indica e funciona muito, tá galera? E o acesso, né? Que muita gente pergunta também. O acesso ele chega no e-mail, tá pessoal? Então por isso que é importante você colocar o seu e-mail e conferir, né? Se tá tudo certo pra você não estar tendo problemas aí na hora de estar recebendo. Só que é o seguinte pessoal. O lado negativo assim que eu percebo que acontece demais e eu preciso ser sincera com vocês. Esse mercado, ele é excelente, mas querendo ou não, tem os seus riscos, tá? Então não cai em promessa mirabolante. De que você vai ficar rico, milionário, da noite pro dia. De que vai chover dinheiro na sua conta porque não é bem por aí, tá? Eu vejo que muita gente cai nisso, né? Se ilude e mais, comece aos poucos, vá aprendendo a pegar os sinais, estabeleça metas e pouco a pouco vá reinvestindo parte do seu lucro, tá? Dá muito certo sim, mas cara, não coloca a carroça na frente dos bois, entra assim aos poucos e vai vendo como que funciona e aumentando ali o teu lucro. E essa sala de sinais tá fazendo um sucesso muito grande devido aos resultados que a galera tá tendo, né? Porque é realmente muito assertivo. Então acaba tendo uma procura muito grande. E o pessoal chega em mim com muita dúvida de por onde que pode ser adquirido, como que faz pra adquirir. E, gente, até então só pode ser adquirido pelo site oficial. Então, tome cuidado se você vê ela sendo vendida em outros sites por aí. Eu vou deixar o site por onde eu adquiri aqui abaixo na descrição do vídeo, que é o site oficial pra estar facilitando pra vocês. Eu não indico site terceiro nenhum porque eu não confio, tá, pessoal? Então, pra quem tiver interesse, tá aqui abaixo o site por onde eu adquiri o site oficial. E é isso, espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar te respondendo. Um beijo e tchau, tchau!